Música Nós iniciamos o programa de hoje falando de um problema que atinge todas as zonas de Teresina e que tem se agravado com o período chuvoso, os buracos nas ruas e também nas avenidas da capital. Esse problema causa muitos transtornos, inclusive acidentes e acidentes graves para quem precisa passar por essas vias. Acidentes de trânsito, água parada e veículos danificados. Estes são alguns dos principais prejuízos causados pelos buracos presentes em várias ruas e avenidas de Teresina. Em alguns pontos, a água parada esconde verdadeiras armadilhas, um problema que é constante, mesmo com as operações tapa-buracos realizadas pela Prefeitura. Situação que nunca é solucionada na totalidade, se tornando alvo de reclamações contínuas e motivo de piada nas redes sociais. Em algumas zonas da capital, moradores plantaram bananeiras nos buracos, uma forma de protesto para chamar a atenção. Quem precisa transitar pelas ruas e avenidas de Teresina tem sofrido com os buracos. Alguns se transformam em verdadeiras crateras. O problema gera vários prejuízos, o que coloca em risco a segurança de todos. Quem realmente sofreu e teve a sua vida colocada em risco, foi este rapaz que não quis se identificar. Pelo corpo, a marca de um acidente que aconteceu por causa de um buraco na avenida. Foi na segunda-feira, segunda-feira à noite, era em torno de sete, oito horas da noite. Eu estava indo para outro compromisso que eu tinha à noite. E aquele era um lugar que eu basicamente já andava rotineiramente. Eu frequentava muito. Só que nunca me passou pela minha cabeça que eu fosse acontecer isso comigo, né? E eu estava indo moderadamente devagar, não estava rápido, né? Até porque se eu estivesse bem rápido poderia ter acontecido coisa pior. E quando eu vi já estava em cima da cratera, era um buraco. E já era... fui tentar desviar, mas já era saindo de um e entrando em outro. Caí, me machuquei bastante, machuquei, tive raladura no pé, no joelho, nas mãos. E assim que eu levantei, eu senti uma dor muito grande no braço. E aí fui para o hospital. Chegando lá no hospital, não conseguia nem mexer o braço direito, doendo muito. E aí, bate o raio X, o médico disse que tinha sido uma fratura. E aí teve que colocar a tala e eu vou passar aí cerca de um mês com essa tala no braço. Uma situação que levou o rapaz a se afastar do trabalho. A gente tem trabalho, tem outras atividades. E é uma coisa que poderia facilmente ser evitada. É um acidente que poderia ser evitado facilmente se não tivesse esse buraco, esse transtorno. Porque a gente que pilota a moto, dirige carro, tem prejuízo não só do próprio corpo, né? Como eu tive fratura no braço, mas tive problemas também com o veículo, com a moto. Tive que gastar muito mais dinheiro porque o conserto da moto também foi caro. E foram esses os transtornos de fato. Até o fechamento da matéria, a empresa teresinense de desenvolvimento urbano, a E-Turb, não tinha dado nenhum retorno à nossa produção sobre o problema que continua trazendo o transtorno aos teresinenses. E a gente continua então aguardando uma resposta. Imaginem só que este caso que nós exibimos nessa matéria é um caso, mas que não é isolado. Diariamente a gente recebe denúncias, a gente recebe reclamações de todas as zonas da capital com o mesmo problema. Buraco e mais buraco. Ah, mas está chovendo. Então que se intensifiquem mais as operações tapo-buracos que já existem. Que melhorem a sinalização também, porque talvez se o trecho tivesse melhor sinalizado, melhor iluminado, o rapaz não tivesse caído, não tivesse acidentado e não tivesse com todo esse prejuízo. Que além do prejuízo à saúde física, tem prejuízo à saúde mental, tem prejuízos materiais, tem prejuízos em relação ao trabalho. Então é um prejuízo atrás do outro. E o teresinense está tendo que lidar com esse problema cada vez mais. Infelizmente, está no período chuvoso, os problemas se intensificam, pois as soluções também devem ser intensificadas e acompanhar o ritmo do problema.